Zeta, 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 zeta Eu tava lá navegar Zeta, 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 zeta Navegar, navegar Vamo assim, vamo assim, vamo assim, vamo assim, vamo assim, vamo assim, vamo assim Mas o bom dia é chapa quente Chapa quente é melhor tu não ter Que é nóis, aqui? Zeta, 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 zeta Que é nóis, aqui? Zeta, 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 zeta Se tu não conhece nóis, é metal, petra, barão É os cria, é os cria, é os cria Carte, mente, pesadão Se tu não conhece nóis, zeta, 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 zeta É metal, petra, barão O bonde, o bonde é pesadão, pesadão Tá passando, tá passando Pesa, pesa, pesadão Comanda, comanda, comanda Zeta, 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 zeta O tabala, KZK Zeta, 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 zeta KZK, zeta, zeta, zeta O tabala, KZK Zeta, 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 zeta KZK, zeta, zeta, zeta Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Cira e ganha aí, pô Esse é o 2M do Youtube Isso a Globo não mostra Zeta, 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 zeta O tabala, KZK Zeta, 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 zeta KZK, zeta, zeta É nóis, aqui Zeta, 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 zeta Se tu não conhece mais É metal, pesa, barão É os cria, é os cria Altamente pesadão Se tu não conhece mais Zeta, 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 zeta É metal, pesa, barão O bonde, o bonde é pesadão Pesadão Tá passando, tá passando Pesa, pesa, pesadão Comand, comand, comandar Zeta, zeta, zeta Outra bala, KZK Zeta, zeta, zeta Zeta, zeta, zeta Outra bala, KZK Zeta, zeta, zeta 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 Zeta, 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 zeta Zeta, 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 zeta Obrigado.